Muitos de nós, quando se fala de relacionamento com Cristo, nós não saímos da praia, muitos de nós permanecemos no raso, e Jesus está fazendo um convite para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele, e você deve pensar assim aí, olha eu já não aguento mais ouvir pregadores aqui nesse púlpito falar que nós precisamos de tempo de relacionamento com Jesus, pois você vai continuar ouvindo isso a vida toda porque essa é a nossa maior necessidade não existe outra quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Jesus, nós vamos ver que as coisas que acontecem em nossa vida não são por acaso, são verdadeiros milagres que Deus está operando não são por acaso, não são por acaso, são verdadeiros milagres que Deus está operando